O presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou esta segunda-feira em Luanda que os comitês de ação do partido devem merecer a atenção de todos os militantes por assegurarem o funcionamento diário do partido no seu todo, junto das comunidades onde estão localizadas. O também presidente da República falava na abertura do encontro nacional com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido, sobre o lema, todos para as bases, todos para as comunidades. João Lourenço considerou que os comitês de ação do partido devem ajudar o árduo trabalho do Executivo. São os comitês de ação do partido os primeiros secretários e os vossos militantes lá nas comunidades onde estão inseridos, que através da interação no dia a dia com os cidadãos dão a conhecer o projeto de construção de nação do MPLA, o seu passado de lutas e de vitórias, o presente de trabalho árduo para resolver os problemas econômicos e sociais que afetam os nossos cidadãos, para garantir um futuro risonho de paz, prosperidade, liberdade e desenvolvimento. Fazendo um paralelismo com um edifício, João Lourenço disse que quando mesmo tem um talhado danificado ou uma parede rachada, em pouco tempo se reabilita. Mas se as suas fundações, seus alicerces, não forem sólidos, com certeza que o edifício se desmorona. O MPLA é um grande edifício, o maior edifício político partidário que Angola conhece desde os anos 50. Por isso, cuidemos das suas fundações, dos seus alicerces, que são os milhares de comitês de ação do partido, porque são eles as bases da sua sustentação contra as tempestades criadas pelos nossos adversários, que não fazendo oposição, encorajam e fomentam a desordem, organizam e lideram a subversão, como ficou evidente agora na aprovação da lei contra a vandalização dos bens públicos, tendo ficado provado, o que já era evidente, que estão por detrás destas práticas antissociais e criminosas. A reunião com as bases serve para ouvi-las sobre os caminhos a seguir e fortalecer cada vez mais o partido, bem como reforçar a unidade em torno dos ideais do MPLA. Queremos ver os nossos comitês de ação mais inseridos na sociedade, nas comunidades, não a consumir o tempo em reuniões e leitura de documentos apenas, mas a interagir com as pessoas, com as angolanas e angolanos, independentemente da sua filiação partidária, para com eles abordar os problemas reais da vida que os afligem, ligados à habitação, à água, energia, escola para os filhos, saúde e outros problemas. Lembrou que 2024 é um ano muito importante para o partido, tendo em conta a realização do congresso ordinário da JMPLA e o extraordinário do MPLA, que não terá renovação de mandatos, como é óbvio.